Música Depois de atuar ao lado dos Vingadores, chegou a hora de Peter Parker voltar para casa e para sua vida já não mais tão normal. Já está em cartaz Homem-Aranha de Volta ao Lar, que tem Tom Holland na frente do herói. Lutando diariamente contra pequenos crimes nas redondezas, ele pensa ter encontrado a missão da sua vida quando o terrível vilão abutre, vivido pelo Michael Keaton, surge colocando pânico na cidade. Então não me enganquece, porque eu vou te matar e todo o que você ama. O documentário O Grande Dia é a atração do movie com arte deste final de semana. Nos quatro cantos do mundo, meninos e meninas desafiam suas situações socioeconômicas para ir atrás dos sonhos, paixões e passar no teste que irá transformar as suas vidas. Juntos, eles vivenciarão um dia único que precisa superar todas as expectativas. São duas sessões, uma no sábado e outra no domingo, a partir das 11 horas da manhã. O Instante de Amor foi indicado a oito Césars, o Oscar francês, e tem Marion Cotillard no elenco. Baseado no best-seller de Milena Agus, ao fim da Segunda Guerra Mundial, Gabriele encontra-se velha demais para permanecer solteira e é obrigada a se casar com um viúvo frequentador de prostíbulos. Infeliz e incapaz de engravidar, ela viaja em busca de cura em águas termais e se envolve com um militar casado.